O derrote, o derrote, o vencer! Vai no chão! Sai do chão! Sai do chão! Valeando que você gotten o choque, gotzada no oçono, Deres de combater, eu sou para mim fingerder, É, e é minha melhor alcança o Linux, Cabeça tempo, rolando no Futebol, L coordinate, hatte, vardı um pouco różanimado, Deres de Blocos, vintutados no futebol e Acabu rolando no futebol, Eu quero que você faça tudo Eu não sobi a dor Eu vou te informar Eu não te mandei Giotte Faltar as mães Quando uma coisinha Vando estacionar Las más de 100 mil deputas O que eu vi pra dentro Neighborior Na hora toda a minha vida A CIDADE NO BRASIL